Seja bem-vindo. No espaço informativo de hoje falamos do livro de receitas de Flávio Furtado. A reportagem para ver daqui a pouco. Por agora saiba que a Secretária Regional da Saúde apurou aos jovens para que sigam as recomendações e os conselhos práticos de autoproteção nas viagens de finalistas. O acompanhamento dos jovens no processo de planeamento e preparação da viagem de finalistas visa dar-lhes suporte teórico e prático necessário à prevenção de situações e comportamentos de risco. Entre junho e setembro deste ano, a Azure Airlines vai voar da terceira para Montreal e Paris. Para além destas novas rotas, a companhia aérea vai também reforçar as ligações a Boston, Toronto e Porto, assim como os voos em Tairias. Flávio Furtado apresenta o seu novo livro, Receitas dos Açores na Praia da Vitória. 70 receitas reunidas que demonstram parte da gastronomia açoriana procurada pelos turistas. Cozinhar é das maiores manifestações de amor, principalmente quando aliado ao local que nos viu nascer. Flávio Furtado decidiu homenagear os Açores com um livro de culinária, receitas feitas em cozinhas pequenas por gente de coração grande. Voltar à minha terra é sempre bom, aliás, eu nunca sinto que volto, eu sinto que vou, vou lá passar uns dias e depois venho. Fazer este livro, fazer este livro foi um orgulho enorme e ter hoje este auditório desta forma, como vocês viram, foi uma boa recompensa, porque eu consegui rever aqui professoras, que hoje são amigas, vizinhas das minhas mães, pessoas que me ajudaram a criar, e que hoje estavam aqui, que hoje são minhas amigas, amigos de colégio que eu já não vi há 20 anos e que estavam aqui também hoje e por isso foi muito bom, o saldo é mesmo positivo, vou de coração cheio. Um livro marcado pela autenticidade, onde os Açores assumem o papel principal, um contributo de várias pessoas que marcaram a sua vida. O ser açoriano, demonstrado através do paladar, como promoção do arquipélago a nível turístico. O Flávio é filho desta terra, é uma cara conhecida e reconhecida a nível nacional, e portanto, a partir do momento que ele trabalha um livro de excelente qualidade, com receitas da sua terra, dos Açores, naturalmente da Praia de Vitória, em que é em simultâneo um livro de receitas e de gastronomia, mas é também um livro turístico, que tem imagens fantásticas, não só das receitas, mas da nossa cidade, da nossa ilha. Portanto, é um duplo livro, é um livro de receitas e de gastronomia, e é um livro também de turismo, de promoção turística, e portanto, com a marca do Flávio Furtado, é naturalmente também uma forma da Praia de Vitória se promover, porque é um livro que vai estar nas bancas em todo o país, e portanto, bastante conhecido e reconhecido um pouco por todo o país. Está aqui espelhado aquilo que é ser terceirense, é ser divertido, é ser-se bem disposto, é provar-se que se tem um coração grande, e cozinhar é das maiores manifestações de amor, aliás, qual é a primeira coisa que uma mãe faz a um filho? É dar de mamar, é dar de comer, e por isso este livro é um espelho de tudo isto, e é também uma homenagem àquelas pessoas que, numa fase qualquer da minha vida, cozinharam para mim. Como eu dizia há pouco, a Sra. Bernardina, a Lígia, a Sra. Maria, a Sra. Fatinha, a Cláudia, pessoas que, algumas que cresceram comigo, amigos de infância, hoje tenho famílias constituídas, outros amigos da minha mãe, senhoras que me ajudaram a criar, e que ajudaram a fazer este livro, e por isso é muito bom, muito bom mesmo. E não há melhor comida do que a dos Açores, em concreto, a Ilha Terceira? Não há melhor comida que a dos Açores, em concreto, a da Ilha Terceira, porque a nossa Alcatra é, desculpem-me todos os outros açorianos, mas a Alcatra, acho que é realmente, a Alcatra e a Massa Sovada é um ex-libris da nossa ilha. Dona Jamel e as sopas do Espírito Santo e papas de farinha são exemplo de sabores que marcam a infância de Flávio Furtado. 70 receitas que convidam todos a aprender e saborear a gastronomia açoriana. Nós temos uma gastronomia muito rica, eu digo, para mim, Açores, Alentejo e Minho são realmente das regiões onde se melhor come, sem sombra de dúvida. E quem ainda não experimentou a boa gastronomia açoriana, experimente agora, ou então aproveite e venha passar umas férias aos Açores, come bem, é bem acolhido, bom clima, boa gente, tudo é bom. É de esperar na próxima edição da Feira do Livro do Outono Vivo o relançamento deste reportório de receitas, mas também a presença de Flávio Furtado na Bolsa de Turismo de Lisboa a promover o Conselho. Até 30 de março, a Biblioteca Pública de Angra do Urismo apresenta uma amostra intitulada O Papel da Mulher na Literatura. No mês em que se assinala o Dia Internacional da Mulher, a importância do papel feminino nas mais diversas áreas do conhecimento está em destaque. E é assim que terminamos mais um Infoque. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Tak